Restitui, queremos de volta o que é nosso Sara-nos, põe teu azeite em nossa voz Restitui, nos leva nas águas tranquilas Lava-nos e refrigera nossa alma Restitui, tá vendo aquele crente meu amigo É servente de pedreiro, com ele vai tudo bem Não tem crise, não tem, mas a paz, felicidade Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus E ainda adorar, adorar, até o dia clarear Só quem tem raiz, suporta o que você suporta Só quem tem raiz, e vai sempre louvando mais E ainda adorar, adorar, até o dia clarear